Senhor Jesus, eu clamo agora por todos que ouvem este áudio, por todos que não têm certeza da sua salvação, por todos que por algum motivo precisam deste clamor. Senhor, abre o coração agora daquele que não consegue liberar o perdão, o perdão ou melhor a falta dele é uma das causas de perdermos nossa alma para Jesus e encaminharmos ela ao inferno, assim como muitos outros fatores, o salário do pecado é a morte, mas Deus, abre corações agora para liberarem perdão, eu sei o que o teu pai fez, o que a tua irmã te fez, o que o teu próprio filho ou filha, marido, ex-marido ou ex-esposa, aquela pessoa que você confiava tanto, eu sei que doeu, eu sei que ainda dói, mas o Senhor Jesus está entrando agora, ele é o maior e melhor faxineiro de almas que existe, ele limpa as tuas emoções, ele te faz liberar o perdão genuíno, ele te faz discernir sobre as decisões que você precisa tomar para que elas sejam sempre em Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, ou Deus, eu te entrego cada vida que me ouve, em nome de Jesus, tu és o sacerdote que purifica a nossa oferta, Pai, não mais em um templo, mas direto até ti, tu és o nosso mediador, nós só podemos chegar até Deus através de ti Jesus, mas ora tu és o próprio Deus, e o teu espírito ainda está na terra, por isso toda a terra está cheia da tua glória e também da tua misericórdia, as misericórdias que o profeta Jeremias descreve em Lamentações capítulo 3, nós tomamos posse porque o teu espírito está na terra e enquanto ele estiver na terra, as tuas misericórdias se renovarão a cada manhã, sabemos que grande é a tua fidelidade, é por causa dessas misericórdias que não somos consumidos, teu amor dura para sempre Senhor, nos ajude, nos coloque paz para tomarmos decisões e não voltarmos atrás Senhor até a consumação dos séculos, nos coloque convicção Pai, da nossa salvação, nos traga Senhor a tua paz, clamamos e desde já te agradecemos em nome de Jesus, porque cremos nos milagres e maravilhas através desta oração, amém e amém.